Olá, minhas lindas, meus lindos, meus pequeninos que acompanham o canal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo joia, como sempre. Tô descabelada aqui, gente, que eu tô chegando agora da rua. Fui fazer compras do mês de julho. É, eu vou mostrar pra vocês, tá? Muito, muito obrigada, gente, aos mais de 1.500 inscritos. Aquele beijo, não apaixonada, viu, gente? Muito feliz. Só gente boa. Gente, aqui, ó, tá no peito. Muito, muito obrigada. Viu? Porque sem vocês, o canal da gente não é nada, viu? Muito obrigada a vocês. Agradeço todo mundo. Bom, gente, eu vou mostrar a comprinha pra vocês, tá? A compra hoje tá faltando muita coisa, porque muita coisa já tinha. Então, as coisas que eu comprei foi mais pra continuar a dispensa, não faltando as coisas, né? Então, o que tá faltando aqui, como, por exemplo, o açúcar. Eu não comprei, porque não precisa, né, gente? A gente compra o que tá precisando, né? A minha compra, gente, ficou em 461, viu? Aí eu vou mostrar pra vocês. Bom, gente, começando aqui, tem pão de forma, pão de hambúrguer. Aqui embaixo, gente, tem um papel higiênico. Leite zero lactose. Mais um papel higiênico aqui. Acho que eu sou doido é papel higiênico. Aqui tem amaciante de roupas. Sabão líquido. Detergente pro chão. Aquelas pastilhas de colocar no vaso. Banana. Pozinho pra tirar manchas, né, da roupa. Eu já tenho a vasilhinha, então eu compro só o refio. Essa embalagem aqui, gente, foi R$ 9,76 com 4 multiusos. Eles são, ó, demais. Comprei essa embalagem aqui. Foi R$ 13,00 e pouquinho com esse uau aqui de cloro na cozinha. Limão, gente, uma delícia. Ele é desengordurante. Remove a gordura sem esforço. Muito bom, viu, gente? Aqui tem esse speed stop de... Deixa eu ver aqui, misto quente. Mais merendinhas pra escola. Trem crack, biscoito de maisena. Biscoito recheado. Mas eu já nesse daqui, ó. Esse óleo. Tem mais biscoito de maisena aqui. Achocolatados pra merenda. É, guaganapinhos. Manteiga. É... Café. Só comprei um que já tem. Bombonzinho que as crianças não dispensam, né, gente? Achocolatado. Arroz ali embaixo. É mexerica. Macarrãozinho. Quem gosta desse macarrão aqui, gente? Uva. Sabãozinho. Champuzinho. Suquinhos de caju. Suquinhos de goiaba. Então, é isso aqui, gente. E eu vou mostrar pra vocês os frios agora. Gente, os frios. Pizza. Essa aqui é de pizza de frango com requeijão. Presunto. Carne moída. Tá muito bonita a carne, gente. Deixa eu ver quanto que foi aqui. R$22,63. Carninha de hambúrguer. Uma delícia de frango. Aqui tem lasanha de frango. Lasanha de carne. Gosto muito, gente, desse tipo de lasanha aqui. Uma hora que você não quer fazer nada, faz uma lasanha. Queijinho. Bife. Aqui tem dois frangos. Meu marido vai cortar. Deixa eu ver se é frango. Não. São cortes de asa e sobrecoxa. Tá grandão, xícara frio. Bife. Não, gente. É carne pra cozinhar. Essa linguiça, eu acho que é uma delícia. Batatinha. Essa aqui eu nunca experimentei, não. Gente, quem conhece essa batatinha, conta pra mim. Primeira vez que eu compro ela aqui, tem um quilo e cinco gramas. Então, esses são os frios. Gostou, gente? Dá um joinha. Se inscreva no canal. Vem fazer parte da minha família do Solidade. Eu vou ficar muito feliz em ter vocês aqui comigo, tá? Beijinhos a todos. Bora lá ser feliz e correr atrás da senhora. Silvia Cotrim, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.